Então, na segurança com a goleira Sandy. Olha essa errada de bola, veio o Guarani, vai fazer o primeiro gol, Guarani! Gol! Do Guarani! É dela Marinetti! De novo a Pathy, hein? A Pathy que bota sempre essa bola na área. Vem a Pathy, perna à esquerda, cruzamento, vem de cabeça a bola e entrando! Fica na confusão, vem chegando o Pelotas! Gol! Do Pelotas! Duda, Duda, Duda Martins é o nome dela! Levantamento na confusão, e a bola sobrou pra quem? Pra ela! Duda Martins de perna direita, estufou! Sete minutos, vai alçar a bola na área, vem o Pelotas, vai buscando gol de desempate, cruzamento, vem baixo, na confusão, vem chegando ali a Paola! Do Pelotas! Paola, 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 Paola Kichler é o nome dela! Dentro da área, o escanteio foi curto, ela pegou e deu meio voleio ali, perna à direita, você vê na imagem, olha que gol bonito! PORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORP